Olá amigos, e aí pessoal, acompanha aqui o reparo de uma tubulação de alumínio que estava furada Olha só o que aconteceu nesse freezer Já fiz o reparo nesse ponto, vocês podem acompanhar o passo a passo como fazer essa solda em outro vídeo que tem aqui no card Em primeiro lugar, preciso fazer isso pessoal, alargar um pouco o tubo aqui para poder adicionar um pedaço de tubo de cobre Mas já estou fazendo dessa forma aqui, alargando o tubo Mas em breve, quem sabe, vai facilitar muito esse serviço Vamos lá, vou fazer um alargamento, alarguei, prontinho Alarguei já desse outro lado pessoal, olha só, já alarguei desse outro lado E vou adicionar um pedaço de tubo de cobre para realizar essa solda A solda, você pode fazer com essa aqui, a Easy Migrare A Easy 1 é bem fácil soldar alumínio e alumínio e cobre com esta vareta de solda E agora deixa eu partir para o abraço e partir para essa solda E aí pessoal, vamos ver como é que é rápido e prático fazer esse tipo de solda com a vareta de Easy Migrare Dá uma olhada só Coloca o maçaria, não precisa colocar muito forte Olha aqui, bem rápido Coloca esse ponto aqui, do lado que montei o pulso para botar a sua soldada Então, aquece a primeira tubulação de cobre Assim que ele tiver no cobre, você adiciona a solda Vai fazer uma espécie Fazer um cobre, agora eu passo o cabotão aqui Finalizar, então, só um cobre Viram só pessoal? Com essa vareta aqui, Easy Migrare é rápido, prático, super fácil e garantido Então, espero que vocês tenham gostado Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo